Pela quinta rodada do Campeonato Paranaense de Futsal, o Galo recebeu o Moarama no Teodorico Guimarães. Negeba marcou o primeiro gol aos seis minutos de jogo, 1x0 o Galo. Faltando dois minutos para o intervalo, o Moarama empatou com Caio, 1x1, placar do intervalo. No segundo tempo, logo no início, Murilo marcou o segundo dos visitantes. Aos 12, Murilo marcou o segundo dele e o terceiro da equipe do Moarama. Faltando dois para o apito final, o Galo diminuiu com o Felipinho, 3x2, placar de jogo.